E aí turma, boa, beleza? Bom dia, tamo por cá na Feira de Ovinos e Caprinos aqui da Vila Folha Miúda A maior e melhor da nossa região Vou deixar um forte abraço pra toda a galera do Bom Pastelone lá em Arapiraia Aqui é show de bola top de verdade lá na Avenida Norte Um forte abraço pro meu amigo, seu Luiz João, padre de Moeiro Cuide, cuide que a pregada é diferente, vamos mostrar os animais e os preços Valeu galera, vamos embora Hoje tem uma grande corrida de jegue, certo? Uma grande corrida de jegue lá no sítio É, próximo ao Jacaré Sítio Colônia Agrícola, lá em Igacir Vai ser top de verdade, hein? Premiação de 2.500 pro jegue mais ligeiro, ó, é show de bola E é isso aí galera, nós tamo por cá na Feira de Ovinos e Caprinos Aqui da Vila Folha Miúda Vamos embora Cícero Duarte, cadê seus netos, Yuri e o Theo Lá em Paraipava, no Ceará, olha a criançada Coisa linda aqui, ó Top de verdade, uns carneirão aqui na moda Tem o Dopper, tem o Santinês Tá vendo aí, ó Show de bola Uma criação extra, de verdade Tem outro carneiro aqui de ponta Vamos dar uma olhadinha pra mostrar pra vocês Certo? Ó, pra cá Mercadoria topada A conta aqui Foi vendido aí, o povo Foi vendido? 25 reais Ó, 25 reais pesado, vivo Agora olha a largura De lá é 700 de lá De lá é 700, olha 700 doco Esse daqui já foi vendido a 25 reais pesado, vivo Agora olha a largura dos animais, olha pra cá É um estouro Certo? Top de verdade E pra recriar, engorda Tem aqui, ó E aí, chefe? Primeiro Aqui a partir de quanto? É a partir de 300 A partir de 300 A partir de 300 E aqui é 220 A partir de 220 Olha aí, turma boa Feira de ouvintes e capina aqui da Vila Folha Miúda Bora domício Bora valdoalho Toda a galera do Grupo Coringa Olha pra cá Aqui é show de bola Certo? Olha Só criação top Você encontra aqui na Vila Folha Miúda Certo? Olha pra cá Top de linha Olha o veada boa aqui, ó A borregada jóia Aqui tem outros maiores E aí, chefe? Tá bom mesmo? Tá jóia, meu velho Olha aí, ó Dando uma voltinha na feira, né não? Tudo em ordem O senhor é de lá de Limoeiro, né? Limoeiro é o seu? Seu Luiz Ó, seu Luiz é o cabo aqui Nunca morreu nem tem inveja de quem morre É vivendo e achando graça Samando e querendo bem Olha, chega Chega Rio É nessa base, né seu Luiz Olha pra cá E essa modada aqui Esses grandão aqui é quanto? Só tu pediu R$600 R$600 Tem preço aí R$600 Tem preço Certo Levar o pacotezinho completo, né? Olha pra cá Tem preço Tem preço Olha Os tourão aqui na moda Olha pra cá Tá vendo, né? Show de bola E aí, meu velho Traivão Primeira E aqui a partir de quanto, macho velho? R$500 A R$500 A partir de R$500 A R$23 o quilo A R$23 o quilo A R$23 o quilo É pra queimar o estoque Aqui a galera do Donizeta Aqui não brinca não, menino Aqui é top de verdade Aqui é tudinho Tudinho Os bode lá também é o mesmo preço O quilo O quilo O quilo é o mesmo preço, né? A R$23 Muito bem Vamos lá mostrar pra vocês verem Show de bola Top de verdade Que a feira de ouvir de Caprino Da Vila foi da Miúda Olha o reprodutorzão aqui, ó Pichão alinhado todo Olha pra cá Top de linha Olha, me esqueci de dobro Com o Santo Inês Apesar da S E aqui é assim Apesar do vivo A R$23 A R$23 Olha Olha as gaias desse aqui Olha pra cá Pichão grande aqui, ó Certo? Chegando aqui na Vila Folha Miúda Você procura a galera do Donizeta É buru É jaro É toda essa turma boa Sempre tem mercadoria Este é com preço diferenciado E a qualidade é pra encher os olhos Certo? Pra encher os olhos Olha aqui Só Caprino aqui, ó Extra Extra Aqui é a partir de R$400 Ou então pesado vivo A R$23 o quilo Certo? A R$23 o quilo É Top de verdade, viu? Top de verdade Bora dinhecerado Seu Chico Bodeiro Lá em Praíbas Olha o carneirão aqui na Raça Santinês Quanto é esse carneirão, meu bai? R$1.100 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 R$8.000 Oito meses Agora é uma figa Olha pra cá Quem gosta do que é bom é assim Quem quer comprar um reprodutor no grau Esse está de top de verdade Valeu, nego Obrigado Top de linha Show de bola Bora luzimar Barbosa Olha pra cá Toma as costas, um forte abraço Acorda aqui, nego Bom dia Tá bom, amor? Aqui é a prece de banana A R$350 A R$350 Segura Pega pelo pé A R$350 a unidade Quanto eu fumo esse ano? Prontei Já vendeu? Vendi nada Tá enrolando Tá enrolando? Tá Vamos vender no moe Que a moda é essa Muito bem, olha Top de verdade As criaçõezinhas aqui no grau Valeu, nego Obrigado, tenha um bom dia Joia, joia Olha pra cá Só mercadoria extra Olha pra cá Eu gosto de ver um buracinho Aqui você enche os olhos Porque é um dentro do outro Igual pra vir de velho Olha que coisinha linda aqui Olha quanto, chefe, aqui? É do Galê, Galê Ô, chefe Olha quanto esses cabritos Ah, é do Michael Ah, sim Aqui é naquele mesmo patamar, pessoal É vinte e três reais o quilo Certo? Vinte e três reais o quilo Pesado ouvi Olha pra cá Olha Top de verdade aqui, ó Extra, extra, extra E essa cabrinha parida, meu irmão? Quanto? Quatrocentos Quatrocentos reais A pedida, né? A pedida, ainda tem uma conversa, né? A pedida, ainda tem um choro A pedida, ainda tem um choro Muito bem A pegada é essa Valeu, meu amigo Muito obrigado Boas ventas aí Olha Agora vamos olhar aqui, ó Padrão e qualidade do cabavê Assim, olha pra cá Que coisa linda Bom dia, véi Primeira A quantas essas criações suas? A partir de quinhentos A partir de quinhentos E esse branco, quanto? Mil e cem Mil e cem Olha, pessoal Que carneiro lindo aqui, ó Branquinho Na raça santinês Não é isso? Vestício santinês, né? Vestício Mas olha o padrão Olha a qualidade Esse é de verdade E o menorzinho, quanto? 500, ó Top de linha Extra mesmo Olha aí, pessoal A feira da Vila Folha Miúda É um show à parte As mercadorias topadas Valeu, irmão? Obrigado Igualmente E aí, nego aí? Bom dia Valeu, bom dia Tá bom mesmo? Tá a primeira Pô, coisa boa Tá a primeira E aqui, a quanto? As criação aqui Eu tô pedindo 600 600 nessa aqui Uma alveia boa danada Top de verdade E essa outra aqui? Tem outra aqui 450 Uma alveia mojada japarino 450 Uma alveia mojada japarino Japarino A pegada é essa, né? Só mercadoria topada Bora, Tony Bora Tony Aleutério Cabo vai topado Ó, gente, Nivão Santos Olha pra cá A galera de Buqueirão dos Pastores Que tá sempre curtindo o nosso trabalho Vem comprar alveia do Boa Procura esse camarada aqui Que aqui tem preço e qualidade Na hora Nós tem pra vender É isso aí Valeu, nego aí Valeu Obrigado Ó, é Tamo por carro Uma Pareinha aqui, ó Vê com essa parede de ponta É de carro? É de carro Cobrando quanto? Os dois? Cinco 550 Eles são aparelhos Esse com aquele Ou esse com o branco? Esse aqui e aquele lá Ó Tá vendo aí, turma, boa Só mercadoria Esta E essa alveiada aqui É quanto? Aqui é 350 Olha, 350 reais Uma alveiana grande aqui, ó Certo? Uma alveia grande Bora, Giba Show Adriana Farias Essa galera boa Dinho Seasa Bora, Vanderlei Santos Olha pra cá Genésio lá no Recife Meu amigo Genesi Titânico Canal Genesi Titânico Lá em Tabira Olha Borregada boa aqui, ó Alveiada top de verdade Isso você só encontra aqui Na feira da Vila Folha Miúda Aqui é show de bola Vamos embora Bora, Messias Lá em São João dos Patos Lá no Maranhão É isso aí Olha pra cá Mais uma alveiana arrumada aqui, ó Certo? Azul veio num padrão bom Pra você colocar no coxo E ver, desenvolver Os animais sadios Uma pelagem bonita E a quanto, meu patrão? A 450 A 450 reais A pedida ainda tem aquela conversinha De pé de ouvido, né? É Olha Udia, vem pra feira da Folha Miúda, rapaz Aqui é top de verdade Olha Show de bola Tem mais, por favor Vamos rodar pra vocês verem A mercadoria do cidadão aqui, ó Certo, olha Vocês são daqui mesmo, não? Não São de onde? Estrela Estrela? Muito bem Do sítio, olha que sítio ali no Estrela Das em Poeira Conheço em Poeira Renascença Conheço de verdade ali Olha pra cá Bora, meu compadre Milton Lá no Mataburro Olha, compadre A galera aqui de Estrela Na feira da Vila Folha Miúda Top de verdade Isso aí, turma Boa Isso é a feira da Vila Folha Miúda Certo? Aqui é top de verdade A gente agradece o carinho de todos vocês Pela audiência Não se esqueça Deixa o joinha É muito importante Pra o YouTube reconhecer Que vocês estão gostando do nosso trabalho Cuida Canal Arte E a Vida da Roça A pegada é essa Valeu É muito importante Exato Obrigado.